Oi, oi, oi pessoal! Sim, eu voltei! Aqui é George Pig falando! E vocês acharam que eu tinha cansado de jogar esse jogo? Mas eu continuo aqui! Eu estou de volta com o jogo da cabrinha! Mais um vídeo muito bom comendo doces! Olha lá! É o reino das cobrinhas gigantes, pessoal! Olha só essa cobra verde gigantesca! Eu vou fugir dela, não vou ficar por aqui não! Vou comer uns doces aqui e o meu objetivo hoje, pessoal, é chegar em 100 mil pontos! Será que eu consigo? Não! Vamos aumentar isso aí, né? 200 mil pontos? Não! Mais! Ah, não sei! Vão ser mais que 200 mil! É isso que é o objetivo, não é, pessoal? Vamos lá! Eu tenho que concentrar aqui e comer! Ah, não! Já tem muito doce aqui! Já vou crescer bastante! A salada de George Pig! Comendo uma cabrinha vandona aqui no Rio! Sim, sim, sim! Com isso eu já chovei 4.200 pontos, mas tem mais! Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais! Hum, que delícia! Quanto bolo, doce, biscoito, rosquinha! Nossa, é muito doce! Tinha uma cobrana aqui! Ih, que essa cabrinha virou comida de George Piggy! Hahaha! 15 mil pontos! É isso! Estou chegando perto do primeiro marco! O primeiro marco, o primeiro objetivo é 100 mil pontos! 100 mil pontos sem morrer! E aqui nós temos uma batalha de cobras gigantes! Eu tenho que me defender delas! Vamos muito cuidado, George! Isso ainda é muito pequeno! Tem cobras ali por mais de 1 milhão de pontos! É isso mesmo, pessoal! É o reino das cobras gigantes! E esse vídeo, pessoal! Esse vídeo é um vídeo muito especial! Que veio comemorar 100 mil inscritos no Clube Inventais! Hahaha! É isso mesmo! Muito obrigado pra você que se inscreveu no nosso canal! Super legal! A gente tem aqui vários vídeos divertidos! Divertidos! Entre eles, os vídeos do Jorge jogando o jogo da cobrinha! Sou eu mesmo! Hihihi! Eu já fiz vários vídeos! Já ganhei muito ponto! Eu sou muito boa nesse jogo! Mas eu sei que vocês são melhores ainda! Então vocês tem que escrever aí nos comentários! Qual foi a pontuação máxima que você já fez nesse jogo! Não deixe de escrever aqui no comentário pra eu saber que aí o meu próximo objetivo vai ser tão bom quanto você que sabe jogar! Cuidado! Uma cobra azul grande! Eu vou lhe defender aqui! Por enquanto, eu tenho 15 mil pontos! E vou comendo doce! Olha! Passou uma cobra bem! Ih! Ela morreu! Agora sim! Vamos comer! Comer! Minha, 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 minha! Aproveita, Jorge! Muitos pontos! 40 mil pontos! 50 mil pontos! 60 mil pontos! 80! 90! Minha nossa! Já está lá! É o primeiro marco de Jorge Pedro e ainda tem muita cobrinha pra correr! Nossa, eu não aguento mais! Que tanto de cobrinha, gente! Vamos, 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 vamos! Já passei! Morreu outra! Morreu outra! Ai, ai, ai! Corre! Agora sim! Eu tenho que me defender! Porque senão eu vou ser enrolado! Eu acho que essa cobrinha aqui, branca, verde, vermelha, vai conseguir me enrolar! Eu tenho 191 mil pontos e agora eu estou muito perto do meu segundo marco! O meu segundo objetivo! Vocês lembram? É 200 mil pontos! Já está chegando quase lá! Mas eu tenho que me proteger aqui! Porque castigo de cobra aqui, elas podem me enrolar! 199 mil pontos! Só falta um pouquinho! Só falta um pouquinho! Só falta um pouquinho! Quanto? 500! Quanto? 500 pontos! Faltam? 550 pontos! Meu Deus! Ai, ai, tem um pedacinho de cobra! Mas eu tenho que me proteger aqui porque tem uma cobra com um chapéu de Papai Noel! E ela também quer me enrolar! Eu sei! Eu tenho que me defender de todas elas! Elas querem me atacar! Ei, quantos pontos que eu tenho? 199,564! Ainda não dá, Jorge! Ainda não dá! Ih, será que eu fiquei preso? E agora? E agora? Faço a volta! Agora sim! Eu sou muito boa na manobra! E agora eu preciso me proteger! Esse cara aí do branco, ele tá querendo me enrolar! Ah, eu acho que não vai dar, pessoal! Eu acho que eu vou ficar preso! Enrolado por ele! Será? Agora eu tenho que descer aqui e achar um caminho de fugir de todas essas caudas que estão enroladas aqui em cima de mim! E agora? Será que essa aqui é a minha cauda? Ah, eu acho que é! Vou passar por ela! E aí eu vou fazer muito ponto! 203 mil! 204 mil! Nossa! 210 mil pontos! Sim, já tá chegando! 210 mil pontos! Ih, enquanto isso, tá tentando me enrolar esse cara desse branquelo aí! E agora? Eu preciso achar uma saída! Onde é que eu vou conseguir achar uma saída? Deve ser pra baixo! Vamos tentar pra baixo! Vamos, pessoal! Me ajuda! Torce por mim aqui! Eu tenho que ir lá pra baixo pra tentar me defender! Enquanto isso, meu corpo já tá tão grande que ele já tá enrolado também pra todo lado! Então não vai ser tão fácil de me enrolar, não! Eu tô muito grande também! Tenho 203 mil pontos! É mais do que eu esperava no início do vídeo! Tá indo muito bem! Tá indo muito bem! Vamos lá! Descendo! Descendo! E agora? Tá fechado aqui por uma cobrinha marrom! Marrom! Sei lá que coro é essa! Que cor é essa? É laranja, né? Laranja! Essa aqui fechou esse caminho aqui da parte de baixo! Agora eu preciso achar um outro caminho! Só pode ser pelo lado de cima ou então pra esquerda! Vou subindo! Vou subindo! Um outro camarada aqui com chapéu bobo e azul! Olha! Um dedo especial aqui que tem algum caminho! Acho que não! Tá fechado! Aí tem um pirata! Vocês viram o cobrinha? Vou chamar de pirata, pessoal! Que interessante! Parece que eu tô totalmente preso aqui, hein! Eu tô cercado pelo lado de baixo! Nossa cobrinha aí laranja! Em cima, cobrinha branca! Pro lado, cobrinha pirata! Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar dando volta aqui! Eu vou ficar dando volta! Me proteger! Quem sabe, em alguma hora, uma dessas cobrinhas aqui morre! E eu consigo, além de fugir, comer tudo o que sobrar! Aí! Aí! Desapareceu? Uau! O que foi isso? O que aconteceu? Aquela cobra que estava me cercando, desapareceu e não deixou doces para eu comer! Uai! Que estranho! O que aconteceu com vocês, pessoal? Escreve aí nos comentários se vocês já viram alguma coisa parecida com isso acontecer! E eu nunca tinha visto! Olha aqui! Tem espaço! Vou fugir! É a minha fuga! É muitos pontos! Estão fugindo! Atenção! Comendo, comendo, comendo! Já tem uma cobra vermelha aí! Então eu vou pro lado de cima! Eu preciso ir pro lado de lá pra me proteger! Porque eu tenho que fugir! Não adianta só eu crescer! Eu tenho que fugir também! Eu já tenho 600 mil pontos! Vocês viram isso, pessoal? Eu não tô acreditando! Nossa! 600 mil pontos! Isso é incrível! É o máximo de pontos que eu já fiz em toda a minha vida! Eu nunca consegui tanto ponto! Mas eu tô cercado! Eu tô preocupado! Por que eu tô cercado? Eu tenho aqui a cobra pirata! Que é roxa e verde! Tá do meu lado direito! Em cima eu tenho uma cobra vermelha! Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muitos pontos! Eu tenho um corpo muito grande! E eu consigo ficar dando voltas aqui! E matando muito ponto! Muito ponto! Enquanto eu aproveito! A minha barriga cheia! Hahahaha! A minha barriga tá muito cheia mesmo! Eu nunca comi tanto doce! Nossa! É muito doce! E a mamãe de vocês deixa vocês comerem tanto doce assim igual essa cabrinha come? É claro que não! Doce faz mal pra saúde! Tem que ser em pequenas quantidades! Não pode ser muito não! E depois de comer doce, tem que escovar dente! Se não, os bichinhos que vivem no doce, eles gostam de comer doce também! Fica lá no dente! Come doce, come dente! Estraga o dente das crianças! Não pode! Escovar dente pra tirar os bichinhos do dente e limpar os bichinhos que vêm no doce! Olha só! Cobrinha verde! Sorridente! Chapéu de Papai Noel! É! Edição especial do jogo da cobrinha! Edição de Natal! Por isso que tem essas cobrinhas assim! Esse aí tá achando que vai me enganar! Ele tá achando que vai me enrolar! Toma essa! Toma essa! Aí ó! Vou te cercar! Vou te cercar! Toma essa! Que jogada sensacional! George Pig acabou de fazer! E isso vai nos dar muito mais pontos e muito mais espaço para abrir! O nosso corpo e o nosso domínio de espaço! 750 mil pontos, George Pig! Ele já é o décimo segundo em todo o ranking das cobras gigantes! Eu nunca esperava isso! Eu tava lá humildemente pensando que ia fazer 100 mil pontos! Talvez 200 mil pontos! Mas que nada! Eu sou muito poderoso mesmo! Já tenho 760 mil pontos e o objetivo final será 800 mil pontos! Eu acho que depois de 800 mil pontos eu vou tá tão grande, tão cheio de doce, com a minha barriga tão estufada que eu vou explodir! Nossa! Eu não vou conseguir! É muito doce! Olha lá! Outra cobrinha com tapa-olho de pirata e gorrinha de Papai Noel! Olha só! Tem que tomar cuidado aqui que às vezes eu confundo! Parece que é o meu corpo, mas às vezes não é o meu corpo! Quando é o meu corpo eu posso passar em cima dele! Mas e se for outra cobrinha? Igual essa outra cobrinha aqui com cabelo arrepiado, cabelo laranja e tapa-olho e cara de assustada! Mas eu vou acertar aqui esse espaço pra não deixar ele aqui me fechar aqui! Então ó! Vou protegendo esse lado de cá! Você vai pra lá! Você não pode passar aqui não! Você não pode passar aqui não! Tem que ir só pra lá mesmo! E eu vou rodando pra cá! Eu vou desenhando aqui! Tem que ter uma saída aqui entre a amarela na banca? Pode ser que sim! Mas eu acho que tá muito apertado! Ixi! Ixi! Vai vir um monte na minha direção! Nossa que sorte! Abriu o caminho! Abriu o caminho! Morreu outra! Ai ai ai! Eu achei que ia chegar a minha hora! Mas dessa vez eu fui salvo pelo gombo! A cobrinha que tava me acertando acabou morrendo! E aí abriu o caminho! E aí sim! 790 mil pontos! 793 mil pontos! Quase chegando no objetivo final de arde pig! Morreu mais o cobrinha lá embaixo! Eu vou aproveitar aqui em cima primeiro! Nossa eu tô ficando sem fôlego! Falta 3 mil pontos! Falta só 3 mil pontos! Já tem mais doce aqui pra eu pegar! É uma batalha de cobrinhas gigantes! Isso é muito importante! 800 mil! Uhuuu! Vitória de cobrinhas! Agora sim pessoal! Vocês tem que dar muito like! Tem que comentar um monte aqui embaixo! Falando qual foi a pontuação de vocês! Porque agora eu senti que eu fiquei muito bom nesse jogo! Agora sim! Eu tô chegando perto dos valores do topo do ranking! Chegando a ter quase 1 milhão de pontos! E sendo aí uma das melhores cobrinhas de todas! Eu sei que vocês também conseguem isso! Então vocês tem que escrever aqui! Qual é o resultado que vocês tiveram? Tá bom? Combinado? É isso mesmo! Muito bem! Agora sinceramente eu já não consigo mais! Eu tô muito grande! Eu tô muito pesado! A minha barriga tá muito estufada! Então eu vou só andar devagar aqui! Vou procurar um caminho pacífico! Um caminho sem batalhas! Pra eu curtir o meu tamanhozão de cobra gigante! A não ser que o Sazuzinho venha passar com o fusão! Ah! Chega pra lá! É bom mesmo você chegar pra lá! Agora sim! Tô passando por aqui! Ih! Ué! Olha só! Essa cobrinha era igual a mim! Eu achei que era o meu corpo! Quebrei a cara pessoal! Não tem problema! Já fiquei com o recorde mundial do jogo da cobrinha! 800 mil pontos! Acho que foi até mais! Foi quase 850 mil pontos! Isso aí pessoal! Deem um like aqui no nosso vídeo! Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que foram! Se inscreveram! Informaram 100 mil inscritos no canal Brilho Banco Toys! E se você ainda não se inscreveu! É só se inscrever aí embaixo! Que agora o objetivo são 200 mil inscritos! É igual a pontuação do Zé do Cobrinha! A gente vai chegar um dia a mais de um milhão de inscritos! Eu tenho certeza! Um grande abraço! E tchau!